Exu Catisso veio da Kimbanda, a Umbanda é uma trindade, representa a figura da criança do caboclo e do preto velho. Vamos lá, Exu não veio da Kimbanda, tá? E nem da Umbanda. Exu não vem da Kimbanda e nem da Umbanda, tá bom? É isso aí que muita gente confunde, né? Porque o pessoal acha que Exu é propriedade de alguma religião. Então, o pessoal acha que é da onde surgiu Exu, da onde veio Exu, Exu Catisso. Primeiramente, se a gente for parar para analisar, se a gente for pegar Kimbanda em sua raiz, África. Se a gente for pegar Umbanda em sua raiz, África, a gente não vai ver Exu, tá? Quando os negros africanos chegaram aqui no Brasil e começaram a trabalhar com seus ancestrais, não tinha Exu. Não tinha Exu. Não existia Marabô, não existia Exu Tranca Ruas, não existia isso. Por quê? Porque eles cultuavam os Inquis e cultuavam os Orixá, as divindades. Então, não existia Pombagira, não existia Exu Maioral, não existia nada disso, tá? Eram só as divindades dele. Então, houve o que? Um mix, tá? Quando os africanos vieram para o Brasil, houve um mix nas suas tradições religiosas. Então, aqui, quando os negros chegam aqui, eles se misturam com as tradições, é claro, um pouco da influência do catolicismo, a influência de religiões indígenas e de cultos já praticados aqui na Terra, como lá do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Então, foi tendo ali um mix, tá? Até então, nesse tempo, não existia uma definição de religião, tá? Ou seja, não existia Candomblé, não existia Umbanda, não existia Quimbanda. Existia apenas o trabalho. Só isso que existia. Isso lá naquele período ali da escravidão. Então, não existia a religião ainda. Então, o que que acontece? Aí, Exu vem e começa a trabalhar. Tá? Por que Exu começa a trabalhar? Porque o culto indígena aqui no Brasil, quando os negros vieram, já era um culto que trabalhava com espíritos ancestrais. Não trabalhava com divindades, necessariamente, tá? Mas trabalhava com espíritos ancestrais, espíritos de gente que já desencarnaram, os antepassados. Então, aí começou a surgir o Exu. Então, isso quer dizer o quê? O Exu, ele não veio da Umbanda e o Exu não veio da Quimbanda. E muito menos do Candomblé. O Exu, ele veio de um mix, tá? De uma mistura de religiões. Deu pra você entender? Então, esse negócio de falar que a Umbanda não trabalha com o Exu, que a Umbanda é o dono de Exu, não. Não veio de lugar nenhum desses aí, de nenhuma dessas religiões, tá bom? Agora, é claro. O que que a gente tem que compreender? Porque quando a Umbanda foi fundada por Zélio de Moraes, necessariamente, a triade da Umbanda não tinha Exu. Existia, sim, Exu, tá? Mas, não era... Exu era considerado o escravo da Umbanda. É, você não sabia disso, né? Considerado. Isso pela Umbanda de Zélio de Moraes. Agora, a prática não, né? Que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas, depois, em breve, eu falo mais sobre isso. Então, vamos lá.